Lê, você será na prima que eu não porto a dimenticar A minha fortuna e a presa, o que eu vou pagar? A minha fortuna e a presa, o que eu não porto a dimenticar A minha fortuna e a presa, o que eu não porto a dimenticar A minha fortuna e a presa, o que eu não porto a dimenticar A minha fortuna e a presa, o que eu não porto a dimenticar A minha fortuna e a presa, o que eu não porto a dimenticar O que eu não porto a dimenticar A minha fortuna e a presa, o que eu não porto a dimenticar